Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League e hoje eu irei comentar por cima aqui de algumas partidas ranqueadas que eu joguei, né? Eu estou tentando fazer essa diversidade aí nas ranqueadas, às vezes ao vivo, às vezes comentando por cima mas no vídeo de hoje são duas partidas, na verdade, que foram, digamos que, importantes aí, né? Porque eu peguei meu rank aí no 2x2, né? Fiz a MD10 aí e acabei pegando o meu rank. Então vamos aqui para a primeira partidinha, já vou colocar aqui no replay. Bom, estou aqui na primeira partidinha, eu estava jogando com o Backfire, né? Por que não? Melhor carrinho do jogo, né? E é o seguinte, essa foi a última partida da minha MD10. Aí, outra partida do vídeo, já foi, digamos que, minha décima primeira aí, né? Nessa temporada de 2x2. Vamos lá dar um playzinho aqui no replay. E, né? Eu estava de Backfire, rosinha, todo estiloso, né? De Sunburst padrão. Por que não jogar com o carro padrão? A bola já sobrou com o cara, eu dei uma bicicleta para tirar um pouquinho para o lado. Sobrou com o Dionysius, mas eu fui, mesmo com pouco boot, né? Para fazer dividida. Aí a bola sobrou com o cara do meu time, ele simplesmente, né? Só chegou dando aquela bicuda, ó. Outro cara se posicionou muito mal, o cara se deu a bicuda e marcou o gol. 1x0 logo no comecinho, sempre bom já começar ganhando. Aí esse kickoff é aquela história, né? Eu sempre boto o Igorit porque eu gosto de ir no kickoff só para treinar kickoff. Não que eu melhore às vezes, né? Mas, enfim. O cara chutou... Aí, mano, 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 nesse lance... Que lance de azar, calma aí. Se liga, a bola sobrou com o cara, eu vi o cara do meu time ia pegar. Aí, tipo, ele tirou e deu no meu carro. Foi um lance de azar, muito azar. Olha isso, mano. Ele tirou e deu no meu carro e foi gol contra, mano. Meu Deus, eu me atrapalhei todo ali. 1x1 foi mais culpa minha, na verdade, nesse lance, porque eu fiquei na frente do cara do meu time, né? Bom, mas, enfim. Nas minhas partidas, sempre tem esses lances bizarros. Eu não sei se são de vocês também, mas, né? Bom, o cara tentou dar o flickzão. Eu já afastei para o lado. Os caras estão no campo de ataque. Eu estou pegando os padzinhos para manter o boost. Aí o cara do meu time ia dominar. Eu já cheguei mandando a bica. Eu sabia que o cara não ia defender esse kick da bola. Porque ele estava muito mal posicionado. Se liga, ele estava muito longe da bola. Ainda que ele quase defendeu, né? Sem querer, mas quase defendeu. Mas, enfim. 2x1. Começamos aí ganhando. Eles empataram e agora estamos na frente novamente. Eu vou no kick-off de novo. Divido ali com o Dionysius. Acho que é Dionysius o nome dele. Dionysius. Dionysius. Ah, eu estava no servidor da América do Sul, mano. Uma coisa que eu já não fazia faz tempo. Na real, eu sempre coloco os dois servidores, né? Da América do Sul e também da América do Norte. O East lá, que não fica tão lag assim. Até que dá para jogar, né? São dois a um. Eu voltei ali para pegar o boost. O cara chutou. Aí o cara do meu time conseguiu explodir. Explodiu bem. Eu tentei dar um fake. Meio que, sei lá, funcionou. Mas aí o cara me chutou sem querer. Foi uma lambança ali. Eu fui lá roubar o boost. Aí ficou um x1. O cara não foi muito feliz no flick. Mas ele conseguiu dar o bom bloco, né? Aí ele conseguiu dar o chute. A bola bateu em cima. Quase que ele pega um dunkzão. Aí eu fiquei comigo a bola. Eu já dei o flick para tirar do primeiro. Tentei bloquear o segundo chute, né? Do cara. E quase que deu certo. Bom, aí eles conseguiram ganhar a dividida do Caio. Que é o cara do meu time. Aí ele explodiu outro cara. Aí o Unreal se atrapalhou um pouco na parede. O Caio pegou. Deu aquela dividida. A bola sobrou ali no meio. Eu não estava entendendo mais nada. Daí a bola sobrou na parede. Eu fui seco na bola. Cheguei antes aí do adversário. E já completei. Ele ficou mal posicionado ali. Ele dava para ver que eu ia chegar antes, né? Eu acho que foi mais erro dele do que mérito meu nesse gol. 3x1. Já estamos com uma vantagem de dois gols aí. Uma vantagem considerável. Aí eu vou no kick-off. Padrão naquele kick-off. Na diagonal. E eu vou ali para pegar o boost do canto. Do final, na verdade. E eu erro, né? O boost. Porque, mano, eu tenho essa mania de errar boost. Só por Deus. Aí subiu com o Rio. Eu estava muito sem boost. Mas mesmo assim, eu consegui tirar essa bola. E aí eu dei outro toque novamente. Eu estava sem boost, né? Zeradaço. Aí o Caio tirou. Eu peguei um padzinho. E ainda fiz um belo gol. E realmente eu não entendi como que foi gol. Porque, olha só. Esse cara, ele, tipo... Ele ficou brisando, mano. Porque a bola sobrou ali. E sei lá o que ele fez. Eu não entendi também. Porque ninguém apareceu na minha frente. Mas eu só marquei o gol, né? E depois desse quarto gol, eles acabaram dando forfeit. 4x1. A final da partida acabou assim. Ela acabou, tipo, bem antes do final. Porque, né? 4x1 eles já desistiram. Eu fiquei com 3 gols, 1 assistência. 3 saves e 4 chutes. 830 pontos. E o Caio do meu time, 310. Ele jogou muito bem também, né? E acabamos ganhando de 4x1. A diferença de save foi absurda. Eles não deram nenhum save, mano. Isso foi crucial aí. Nesse resultado da partida. Vindo aqui agora para a segunda partida desse vídeo. Foi um 2x2 também, né? E é o seguinte. Tinha o Unreal de novo no time adversário. Antes ele também estava contra mim. E agora novamente, né? E no time dele tinha o Typlo. E no meu time dessa vez tem o Red X CSGO Fast. E eu estava novamente no servidor da América do Sul, né? E também de Backfire, né? Porque não? The best carro of the jogo. E bom, eu vou no kick-off, né? Aquele kick-off padrão na Diagonalis. Não ganho kick-off. E vocês vão perceber que no começo dessa partida. Eu joguei muito mal. Mas muito mal mesmo. Tipo, foi ridículo. E o cara do meu time estava se atrapalhando um pouco. Mas ele conseguiu uma bela dividida. Ele tentou marcar o gol. Ele acabou errando a bola. Eu fiquei sem ângulo para fazer. Mas eu acho que até dava para fazer. Mas mesmo assim eu errei a bola. E trollei, né? Dei aquela trollada. Aí o Typlo chutou. Deu no teto. Eu fui dominar. E tipo... Eu errei o domínio. Eu estava muito perdido. Aí eu vou no aéreo. Eu dou um aéreo todo errado. Novamente. Eu estava muito mal. O cara do meu time também se atrapalhou. Tudo lance bizarro, né? O cara chutou. O cara do meu time cortou para cima. Eu fui dar bicicleta e errei, mano. Eu estava errando tudo. Tipo, tudo mesmo. O cara chutou em cima. Eu estava sem boost. E o cara do meu time também. Se a gente tivesse boost, esse lance provavelmente iria ser um gol, né? Eu vou lá. Dou um pinch aí na parede. Primeiro lance que eu acerto a bola, eu acho. Nessa partida. Aí o cara chutou. O cara do meu time afastou. Eu fui chutar e, mano... Eu passei muito longe da bola. Aí depois desse erro aqui, eu acabei jogando bem melhor no resto da partida. Tipo, foi um minuto só de erro, né? Mas eu acabei me recuperando depois. O cara do meu time quase fez um gol solinho, né? Porque ele estava jogando praticamente solo até agora na partida. Aí tudo bem. O type foi na bola, dominou. Eu tirei, mas ele bloqueou. A bola sobrou. Lá em cima, o cara do time deles deu a bicuda sem chances para o cara do meu time, né? Foi uma bicuda muito bem dada, mano. Olha só. Foi bem forte a bola. O cara do meu time não teve nem chances de defender. Aí o kick off do meio. Eu vou no boost dessa vez, se eu não me engano. É, eu fui no boost. Mandei aquele take the shot, né? Que eu nunca coloco. Aí a bola sobrou no canto. Eu já vou direto no aéreo. Dou o chute. Eu vi que o kick não ia ser favorável para eles. Porque o cara estava um pouco mal posicionado aqui na hora da defesa. Era muito... E estava sem boost também, né? Aí não favoreceu eles. E eu acabei marcando um gol solo. Um a um. Foi logo depois do gol deles. A gente já empatou. O que é bom, né? Uma reação rápida aqui. E depois desse gol, eu comecei a jogar bem, né? Porque no começo, meu amigo, eu estava muito mal. A bola sobrou. Eu cortei na parede. Eu já vou no aéreo e consigo fazer aquela dividida. Não dou o melhor pouso da vida com o meu carrinho. Começa a me atrapalhar todo ali no chão. Trolando, né? Deixei a bola para o cara do meu time. Ele afasta bem. Eu pego o boost para dar aquela abastecida. No boost, já que não tem boost aqui no Brasil. Aí eu chuto. O cara divide. Mas o outro me dá a bicuda direto no gol. A bola bate ali no cantinho. Sobe. Eu vou pegar o boost. O cara do meu time deixou para mim. O cara humilde, né? Deixou o boost. O cara meteu a bica. Quase foi um golaço no meu contrapé. Eu ainda fui e consegui dar o bloco ali no rebote, né? Aí o cara pegou, chutou. Eu vi que ele não ia pegar. Eu já fui seco. E o outro cara ficou mal posicionado ali novamente. Não mal posicionado. Mas eu acho que ele não esperava que eu iria recuperar essa bola. Ele estava sem boost, né? Aí ele pegou o boost. O cara cortou para o lado. Eu cortei. Ele já começou a voltar. Mas mesmo assim não deu para ele defender. 2x1, acabamos virando a partida com dois gols meus. Tipo, eu não estava jogando nada no primeiro minuto. E acabei fazendo dois gols depois. Recuperando totalmente o meu desempenho na partida. Eu tentei recuar para o cara do meu time. Eu vejo que ele não veio já. Consigo tirar do outro. Dou um tequinho nele, né? Eu estava sem boost nesse lance. Eu vi o cara pegar o rebote. E, mano, foi um belo save. Tipo, eu estava sem boost e ainda consegui fazer uma boa defesa. Aí o cara do meu time cortou. Chegou antes. O que me favoreceu. Eu estava livre. Só chutei para o gol e quase que ele defendeu ainda, mano. Passou bem perto. O cara deixou para mim. Eu devia ter ido, mas eu não queria arriscar muito. Aí o cara atirou de mim lindamente, mano. O cara do meu time cortou. Mas ele acabou indo bem no lance ainda. E, né, não fez falta esse erro, não. E ele quase fez um golaço, mano. Ele fez um corte. Olha só a visão dele. Eu achei bem da hora a visão dele aqui nesse lance. Ele fez um corte muito bonito no primeiro adversário. Olha, ele deu aquele cortezinho aqui. Uou! E fez um flickzão rápido, mano. Seria um golaço se essa bola realmente entrasse. A bola ficou ali. Eu estava sem boost. Tentei dar o passe para o cara do meu time, mas ele estava voltando. Então não deu muito certo. Eu estava sem boost, né? Ainda. Acabei voltando para pegar. O cara chutou. O outro cara fez redirect. E ele chutou exatamente no canto que eu não iria defender. Porque foi no meu contrapé, mano. Eu estava posicionado já para defender no outro canto. E ele chutou atrás de mim. Tornando assim a defesa mais difícil ainda. 3x2. Aí o cara do meu time domina. Está sem boost e acaba sendo explodido ali pelo Unreal. Aí a bola sobrou. Eu vou no aéreo. Toco no canto certo. E essa bola não entrou, mano. Que azar. Eu chutei bem, tipo, no canto certinho. O cara não ia defender. Mas não entrou. Aí o cara chutou. Eu vejo que já estão nos segundos finais. Já dou um toque para o lado. Aí o cara errou. Eu dou um chutão. Podia ter feito até o gol, mas... Né? Não ia mudar muito. Já que já estava no 0x0. E fim de jogo. 3x2. Eu comecei jogando muito mal essa partida. Mas acabei me recuperando. Fiz os 3 gols aí do jogo. Fiquei com 810 pontos. O cara do meu time, 370. Porém, ele jogou muito bem. Os pontos não quer dizer nada. Tipo, eu acho que eu e ele ficamos no mesmo nível da partida. Eu acabei pegando o Champion 1 Divisão 4 na minha MD10. Eu não sei se esse é um rank bom ou ruim para uma MD10, tá ligado? E se eu não me engano, eu ganhei 7 e perdi 3 na MD10. Ou ganhei 6 e perdi 4. Alguma coisa assim, né? Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo o rank que você pegou na sua MD10, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se te vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.